Pixel não morre, faz legado. É disso que a gente vai falar aqui hoje. Jogos novos, que parecem antigos, juntando o melhor de ontem com tudo que hoje tem pra oferecer. Esse jogo já chamou a atenção de cara pra mim, assim, de imediato, que é o Katana Zero. Eu vi esse jogo pipocando em tudo que é lugar, mas eu levei um tempo pra experimentar ele, cara. Que pena que eu demorei tanto. Eu imaginava que era uma plataforma raiz, cara. Tu saia andando e tricotando pessoas com a sua Katana de Samurai, mas na real tem um quê de puzzle, de quebra-cabeça, né? Não que você vá arrastar caixa ou qualquer coisa de revistinha coquetel. Você tem que sobreviver, vencer os inimigos, e isso tudo usando uma técnica que deixa o tempo lento, se você quiser, claro. Eu levei um tempo pra perceber que tinha isso, então eu joguei num modo mais difícil que como à toa. Você rebate os ataques, as balas, por exemplo, arremessa item, derrota o oponente sem ser visto e avança sala a sala. Mas você não vai fazer sashimi dessa gente aí pra nada, né? O game tem uma história, obviamente. É uma história que, inclusive, talvez você não entenda, porque ela é bem complexa e, portanto, me pareceu às vezes meio confusa, mas intrigante. Me deixou muito curioso. Eu fui jogando até o final pra ver e foi muito legal. Esse aspecto da história é muito maneiro. E, acima de tudo, o que eu mais curti nisso aí foi o recurso de texto do game, né? O jogo não tem voz, então a história é dada a você através de diálogos escritos. Você consegue sentir a emoção dos personagens baseado no jeito do texto, cara. Tipo a fala tremelicando ali, mostrando que o cara tá com medo, tá inseguro. Muito maneiro isso. Katana Zero tá quase sempre em promoção. Então não deixe escapar da próxima. Curte um bridge-ru, classiqueira mesmo, aquele bem... O que a gente jogava antes, sem estripulias. Gosta? Sente falta? Final Vendetta vai ser pra você. Ele realmente parece um game de arcade que saiu na época, tava perdido em alguma birosca e agora ganhou um porte pra PC. O jogo é super inspirado em Streets of Rage e há outras referências bem discretas no game. Algumas nem tanto, né? Mas a maioria é. Como a primeira fase, que parece muito o começo do Double Dragon. Você vê aí essas portas de comércio, essas garagens aí. E também lembra bastante a primeira fase do Final Fight 3. Cenários, inclusive, que são lindos. Lindos, lindos. O que compensa, inclusive, os bonecos meio simplões. Achei até meio genérico, os personagens, né? Mas o fundo das fases compensa absolutamente tudo. Me disseram que esse jogo, quando saiu, tava bem difícil, tava bem complicado. Mas acho que eu joguei alguma versão atualizada, porque o jogo foi super de boa. Foi até fácil demais. Eu devo jogar no futuro, porque jogo assim a gente esquece, cara. Passa um tempo, a gente esquece e joga como se fosse novo. Agora indo numa contramão completa pra quem gosta de jogo com um jeitão retrô, mas ao mesmo tempo estilizado, é o Gato Roboto. O jogo é um Metroid, em branco e preto, só que com um gato. E se você jogou o Action Verge, é bem parecido, né? É bem metroidiano. A exploração do game é muito boa. A ação é muito dinâmica. E o jogo vicia muito. Tem até uma historinha nele. Você vai perder a oportunidade de jogar com um gato num robô? Pô, não vai, né? Assim, se você for um fã de Metroidvania, você deveria dar uma chance ao diferente, cara. É um jogo que me cativou. Eu, sinceramente, não esperava muito dele. Joguei sem pretensões. Foi muito bacana. Você pode, inclusive, pensar que é um Game Boy turbinado. É maneiro. E também tem toda uma gama de Metroidvanias que são mais baseados em quebra-cabeças, né? Em puzzles. Inclusive, esses jogos eram mais comuns em computadores antigos. Inclusive, japoneses. Muita coisa de PC europeu tem semelhanças com esse jogo que eu vou te mostrar. Que é o Hour's Awakening e a sequência Legacy, né? Vou falar dos dois. É um Metroidvania, sim. Mas você tem uma trajetória no jogo, um processo de exploração que se dá mais rachando a cuca. Mas não é chato. Alguns jogos não sabem fazer direito. E o quebra-cabeça vira uma água no feijão. Não é verdade? Ele fica ali pra deixar o jogo maior. Pra quem curte um jogo mais de pensar, eu indico fortemente esses daqui. Que são simples, mas potentes e muito bonitos. Então, assim, vamos por partes. O primeiro, o Awakening, é um jogo explorativo. Eu diria que esse jogo realmente mistura ali uma escola de design de jogos europeia com a japonesa na estética. Esse aspecto europeu fica muito claro na trilha sonora que tem música com um jeitinho daqueles programinhas que você aperta um botão e ganha uma sequência de letras e números. E aí você pode usar algumas coisas de graça. Tá entendendo, né? Você vai explorar ali os corredores apertados. Você vai apertar botões também. Esquivar de inimigos. E você vai andar até meio devagar. Mas é a velocidade certa pro que o jogo propõe. As habilidades que você adquire vão te guiando pra onde ir. Embora seja, infelizmente, fácil ficar meio perdido. Talvez você não fique. Eu tava fazendo live, conversando com a galera ao mesmo tempo, jogando. Isso pode ser uma explicação que eu fiquei meio ali confuso às vezes. Mas eu acho que muita gente vai se confundir, sim. O único ponto que eu diria negativo são os inimigos e os chefes, que são um pouco genéricos, né? Meio que sem inspiração, sabe? Mas pouco importa, na sincera. Porque o principal são os trajetos mesmo, até chegar ao chefe. Os corredores que você faz pelo caminho. E aí, no Legacy, a sequência direta, já tem uma estética 16 bits. Segue ali a mesma linha, mas é muito mais rápido. Rápido no sentido de movimentação, de solução dos puzzles. É um jogo mais, digamos assim, dinâmico. Me perdi muito nesse, mas me diverti gourmet, né? Para os desafios que o jogo oferece, a rapidez aí foi bem-vinda. Os chefes, eles seguem genéricos aqui. É uma pena. Até diria que mais do que no game anterior, na minha experiência. Mas está muito legal explorar as coisas e sentir os poderes mais impactantes, mais saborosos, sabe? O uso deles é mais divertido do que no jogo anterior, que ele é muito mais preso, né? Então, para quem quer um Metroidvania nesse estilo, assim, mais cadenciado, esses dois vão ser maravilhosos. Agora, pensa num jogo feio à primeira vista, que você olha e não quer jogar, mas depois que você joga, você se encanta. É o Princess Remedy 1 e 2. Para quem é fã de PC antigo, esse jogo vai ser bonito. Então, se você curte o ZX Spectrum, até mesmo o Commodore 64, né? Um computador que foi muito famoso na Europa, esse estilo vai te chamar a atenção. E o engraçado é que o jogo tem um gráfico meio Pokémon, né? Olha que interessante. Eu torci a cara mesmo no início, confesso, mas depois se tornou ali um dos meus favoritos pelo quanto o game vicia, né? Você vai falando com as pessoas ali no jogo, tem plantas também, elementos gráficos difíceis de definir, nas cidades ali, você vai andando. E você tem que curar essas pessoas. Então, quando você vai enfrentar a doença delas, você vai numa tela, enfrenta uns inimigos malucos ali, tipo um monstrinho de jogo antigo mesmo, que não fazia o menor sentido. Você nem imaginava o que era aquilo, acho que quem fez também não sabe. E aí você, pronto. Deixou a pessoa curada e feliz. E assim você vai levando a esperança para o mundico aí de Princess Remedy. Traduzindo, Princesa Remédio. Entendeu? Pois é. E ainda tem uns elementos de RPG, hein? Então, se você gostar do primeiro, tem um segundo ainda para se esbaldar. E é um jogo bem único. Um dia desses aqui, num vídeo do canal, eu falei do Wild Guns visto de cima. Falei aqui de um jogo de máfia, o Dead Connection. E aí me veio na cabeça justamente esse jogo aqui, o Bot Vice. Porque ele é precisamente isso. Você só vai para a direita e a esquerda, na base da fase, ali no rodapé. Os inimigos vêm de cima. E aí você tem que largar e o ataque. E por mais que seja um jogo limitado à primeira vista, ele é muito rápido, muito bem animado, divertido demais e, infelizmente, curtinho. O jogo tem fases bem coloridas. Os inimigos, eles vão ficando cada vez mais espamosos ao longo das fases. Ou seja, vai aparecendo um monte, te atacando e você tem que ficar cada vez mais rápido ali no teu gameplay. Tem que saber se esconder nesse jogo. Então, é, você não pode esquecer de se abaixar atrás dos engradados de skin cariol, hein? Porque esse sinal acabou. Realmente, eu tentei berserker quando joguei e não rolou. Não deu. Tem que jogar com uma calma apressada. Eu que gosto de jogo de nave, isso aqui foi um prazer para mim. E falando em jogo de nave, tem o Super Star Path também, que me deixou de queixo caído. Você já imaginou, então, um jogo de navinha com Tetris? E o doido é que deu certo, cara. É que nem botar maçã na salada. Eu gosto de maçã na salada. E você? Você também gosta, né? Como pode alguém não gostar disso? Lembra do Space Invaders? Pois é. Os inimigos vão chegando assim em você, de cima para baixo, de forma maciça. Só que, ao invés de eliminar todos de uma vez, você precisa escolher bem qual você vai acertar. para abrir caminho e não ser pego ali pela câmera de baixo, né? Você não fica preso. Tá. O jogo parece complicado olhando assim, né? Então eu vou te explicar em uma tweetada e você vai entender absolutamente tudo de pronta. Você precisa pensar rápido e acertar aliens da mesma cor do que estão ao seu redor. Assim, todos que estiverem conectados vão explodir e virar cristalzinhos, né? Então digamos, por exemplo, que tem um alien verde ali na sua frente. Você o destrói e todos os verdes ao seu redor viram joias de herança e você avança. Você vai subir na câmera. Agora, se você acertar esse mesmo alien verde, mas ele estiver cercado de vermelhos, esses vermelhos, que são uma cor diferente, pode ser qualquer outra cor diferente do verde, eles vão virar uma estátua e ficam indestrutíveis. E se eles ficam indestrutíveis, eles viram uma pedra no caminho. Você fica sem ter para onde ir e vai falhar. Entendeu? Então você precisa captar no olho qual alien está mais cercado de inimigos da mesma cor para que todos eles explodam do mesmo jeito, na mesma hora, como se fosse ali um pavio em chamas. E aí toda vez que você tenta, esses cristais você vai acumulando e você pode fazer upgrades com ele, conseguir naves novas. É parte ali do monetário do jogo. Porque isso deixa muito divertido mesmo. Eu adoro, você sabe muito bem, que eu adoro jogo com lojinha. E tem ali uns avanços para você conquistar e acoplar nas naves. E tem umas esmeraldas colecionáveis também, que eu indico fortemente que você pegue se quiser avançar mais à frente. E sabe o melhor de tudo? É que além de você se sentir inteligente passando por essas fases, você enfrenta um chefe depois, que é um jogo de nave tradicional. Ele fica disparando igual um doido e você tem que esquivar. Ou seja, é um game que vai estabelecer novos parâmetros de ação, reação e vai te deixar muito mais perspicaz para você jogar qualquer game depois. Você sai bem afiado daí. E até eu vou trazer aqui umas indicações rapidinhas de jogos que eu já falei em alguns outros vídeos. Pega aí, ó. Série Momodora, para os amantes de Metroidvania. A paródia hilária de Metal Gear, que eu ainda não zerei na data desse vídeo, né? Mas gostei demais até onde joguei. O Unmetal. O magnífico Celeste, que traz uma história bem legal num jogo de plataforma que é muito rápido. É um jogo apaixonante. E esse jogo, inclusive, mereceria um vídeo próprio sobre ele, que conste. E, nesse vídeo aqui, tem mais jogos nessa pegada disponíveis em todas as plataformas aí. Seja de PC, console. Eu vou nessa, que senão eu vou atolar vocês em jogo aqui, em indicação. Muito obrigado por assistir. Valeu demais mesmo aí por fazer parte do canal. E até a próxima.